Voltamos então para a última parte aqui do nosso programa de hoje, falando sobre peelings. E só para voltar um pouquinho, falando sobre o sol, Silvia, a gente comentou que alguns específicos, no caso de dermatologista, tem que pegar licença médica, não pode sair no sol, não pode trabalhar, né? No caso do peeling de cristal, esse que é feito dentro, pela esteticista, tem alguma preocupação? O pessoal deve estar em casa se perguntando, ah, mas eu vou fazer o peeling, e aí? Se for no final de semana, não vou poder ir naquele churrasco que eu fui convidada, não posso tomar sol, não posso cair na piscina, quais são os cuidados? Olha, os cuidados são os que você teria com uma criança. Eu, particularmente, peço para os meus clientes, não, pode ir para o churrasco, mas fica na sombra, pula na piscina, refresca, mas volta para a sombra, porque não é a água que vai me fazer o problema, não é o cloro ou os tratamentos da água, e sim a radiação do sol. Não porque, no caso do peeling de cristal, não porque ele vá manchar a sua pele, mas você tem que lembrar que a sua pele foi agredida, e que ela está se refazendo, e ela é uma pele nova, é uma pele como a de uma criança. Então, assim, não tem muita restrição. Você vai sentir a pele mais sensível e não vai conseguir ficar ao sol, mas em 4, 5 dias você já perde essa sensibilidade, e usando um bom filtro solar, você pode ir no churrasco, pode ir trabalhar, não tem problema nenhum. Para a gente fechar o programa, existe algum segredo, tem algum segredo para a gente ter uma pele mais bonita? Existe. Além da alimentação e dos cuidados, como diria o nosso amigo Pedro Bial, o filtro solar. Filtro solar. Então, é assim, uma pele bonita, ela requer vitaminas, nutritivos, hidratação e cuidados. Vitaminas, nutritivos e hidratação é água, é fruta, é verdura, a gente depende do intestino, não reter muitos detritos, porque isso acaba sendo reabsorvido e acaba refletindo na pele. Mas, um bom filtro solar durante o dia, um sabonete que não agrida mais do que limpe, e um nutritivo à noite, seriam a receita ideal para você ter uma pele saudável. Além da alimentação, da água. Claro. E nunca é tarde para começar um tratamento. Não. Isso é importante falar. Eu tenho clientes que vão dos 10, 12, a hora que começa a aparecer acne, como eu tenho clientes de 70, 80, que não querem que os danos do tempo permaneçam e vão se agravando. Então, você vai ter rugas, mas vai ter rugas felizes. Sim, muito bem. Claro que tudo isso mexe com a autoestima da gente. Tá certo. Silvia, muito obrigada pela sua participação. Já está convidada para voltar esse ano aqui para a gente. Podemos combinar de você mostrar para a gente um tratamento aqui, não somente o peeling, você tem N tratamentos corporais, pode mostrar aqui para a gente. Sim, sim. Vamos marcar, a gente faz um levantamento do que você acha mais interessante e a gente volta. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E o Mais Saúde de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. Vale lembrar que o Mais Saúde tem as suas reapresentações toda quinta-feira, às 10 horas da noite, também aos sábados, às 10 horas da manhã. E o site que está aparecendo aí na sua tela, o site aqui da TV, você pode acompanhar a hora que você quiser todos os programas do Mais Saúde, é só clicar lá na sua casa. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.